Música Besiktamona exame primeiro trimestre, estudante ensino básico filial 12 de outubro, SEDAUC usa farda. Foi na leisne ministra da educação, promete atufossar o modelo farda na escola sira e na território nacional. Mas, agora, a tube-se que estamos no exame primeiro trimestre, SEDAUC e a decisão com o uniforme escolar. NUNE, estudante sira a sua escola ensino básico filial 12 de outubro, SEDAUC usa farda, também reenrela o modelo farda, Rússia, Ministério da Educação. Música O Ministério da Educação é o Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação é o Ministério da Educação relevante. Nós precisamos de uma forma de usar o FARA para trabalhar com o estudante, com o uniforme, com a educação da educação da educação antes. O FARA para o Estudante Sira e o Território Nacional, o uniforme, também o Estudante Sira usa o FARA para a escola e a educação da educação.